Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais Mais um episódio do Nenecast, esse é o nosso 28º episódio e vamos lá começar com tudo, já com o tema Permita-se Autoconhecer Hoje o podcast está sendo transmitido no canal do Paulo Munarete News no Facebook e também no Youtube No meu Youtube também, lá o Nene, então procure lá, se você entrar no meu Instagram do Nenecast Vai ter o link lá na bio, você clica no link, vai direto para o Youtube e já consegue assistir também Então vai lá, procura e também não esqueça de compartilhar, né? Compartilhe para mais pessoas Que buscam se autoconhecer, que buscam também essa oportunidade de conhecer uma nova pessoa, de se conhecer mais profundo, né? Então assim, compartilhe para mais pessoas também assistirem o Nenecast e se autoconhecer também O tema de hoje então é Permita-se Autoconhecer Vamos falar um pouquinho dos patrocinadores do Nenecast e daí já vamos começar a falar do nosso tema e mostrar a convidada de hoje também O nosso patrocinador do podcast hoje é a Braseria Hambúrguers e Grelhados Eles mandaram aqui para nós hoje uma porção de carnes mal passada, uma porção de batata frita palito E também uma salsa parrilheira que está aqui, que é uma delícia com uma farofinha, gente Esse aqui é o meu prato favorito lá da Braseria Eu sempre gosto e falo que assim, pegar uma carninha com uma farofinha e uma salsa parrilheira ali tudo junto É uma explosão de sabor, você precisa experimentar isso Se você quiser também experimentar esse prato e essa explosão de sabor Procura ali no teu Instagram Braseria Hambúrguers e Grelhados E lá tem o cardápio deles, tem todos os pratos que eles fazem lá Então já aproveita, pede uma porção de carnes também E você degusta uma explosão de sabores, né? Então vai lá, Braseria Hambúrguers e Grills E também o nosso patrocinador do Nenecast Que é a Sandal Personalizados Se você quiser fazer um chinelo personalizado, a Sandal faz Se quiser fazer, colocar uma foto sua Uma foto de gato, cachorro, papagaio, mãe, pai Tudo que você imaginar, dá para colocar no chinelo Então, colocar a logo da sua empresa Se você quiser divulgar a sua empresa para mais lugares Para mais pessoas conhecerem Também a Sandal coloca a logo da sua empresa Para ficar mais conhecida, né? Então procurem lá no Instagram de vocês também Sandal Personalizados E já mandam direct com o pessoal lá Super atencioso, ele já responde em vocês lá E já mandam fazer uma arte incrível Um chinelo feito especialmente pensando na pessoa Que você ou vai presentear ou na sua marca, né? Então procura lá Sandal Personalizados A sua personalidade refletindo em seus passos E a farmácia Biofarma Também é um dos nossos patrocinadores Que hoje eles estão com várias promoções lá também Na farmácia Biofarma Que vai passar aqui no telão também Algumas promoções lá da farmácia E a Raquel já vai me passar aqui Quais são as promoções que eles têm lá Olha só Paracetamol 750mg com 20 comprimidos 20 comprimidos da União Química Por R$9,90 a unidade então do paracetamol Narix Adulto Que é pra quem tá com congestionamento Nasal, ali, tudo, né? Tá com o nariz entupido Vai lá e procura então aqui O Narix Adulto R$4,99, gente Uma super promoção E também Tem pra criança Tá em promoção pra criança também Esse Narix aí Geralmente as crianças também Ficam com o nariz entupido, né? Agora essa poeira, rinite, coisa, calor É, vira aquela coisa, né? Então vai lá na farmácia Biofarm Que você encontra Isso ali pra não ficar Mas com o nariz entupido E também Tilemax 20mg Gotas por R$5,00 Também R$4,99 Promoção Resfinax Mel R$20,90 É um xarope pra tosse E Gerilon Com 20 cápsulas Por R$5,90 Ele ajuda no cansaço físico Mental Você que tá aí Naquela rotina corrida, né? Do dia a dia Pra lá e pra cá Tem esse Gerilon Que também É uma super promoção Lá na farmácia Biofarm Você vai lá Aproveita E já adquire Tudo que você precisa, né? Então lá na farmácia Biofarm Você consegue encontrar Lucas, não sei Onde fica a farmácia Biofarm Gente Fica bem em frente Ao Doctor Home Perto da casa de carnes Do Alemão Então é bem pertinho Indo pro Gentil ali Gentil Vitória Você já consegue Chegar até Até na farmácia Biofarm Que fica aí na esquina Né? Então vai lá Aproveita Essas super promoções Que tem lá na farmácia Biofarm O outro apoiador também Aqui do podcast Que tá passando aqui Nosso telão Nossa televisão Aqui atrás também Que é Stop Sell Celulares Também Que estão com super promoções De película De cabo USB De celulares Então é uma nova loja Que tá aqui na cidade Se você quiser aproveitar Comprar um celular Uma película Um cabo USB Eles estão com super promoções Agora Passa lá Aproveita Conheça a loja O Anderson lá Vai atender com o maior carinho Vocês Então aproveita, né? Vamos apoiar os nossos Microempreendedores Aqui da região também Então passe lá Nas Top Sell Celulares Vamos iniciar O nosso podcast De hoje então Com o tema Permita-se autoconhecer Um dos grandes problemas Hoje em dia É a falta Do autoconhecimento Uma palavra tão simples Mas com impacto Tão grande Na nossa vida Algo Que depende Única e exclusivamente De nós mesmos Mas Que muitas vezes Não conseguimos fazer isso sozinho E precisamos de ajuda De um profissional Para nos ajudar E o mais importante Disso tudo É o ato De nos permitir Permitir parar E destinar um tempo Para nos analisarmos Permitir sentir E entender As nossas emoções Permitir ser ajudado E permitir ser Quem somos Em essência Isso tudo Só depende de nós, né? Estamos aqui Nessa vida Para ser feliz E viver o extraordinário Então Permita-se Viver o extraordinário Você também E para conversarmos Hoje a respeito Do se permitir Viver tudo aquilo Que você sonha Em sua vida Eu convidei Uma pessoa Incrível Que ajuda as pessoas Também no processo Do autoconhecimento Mostrando-nos O quão Bem Faz A nós mesmos E a outros Quando nós Nos conhecemos Por completo Então a gente faz bem Para nós E faz bem Para outras pessoas Também Quando a gente Nos conhece Sabe Nossos gostos Do que a gente Gosta de fazer O que não gosta Então isso Ajuda muito A nossa convidada De hoje Então aqui Dona Nene Cash Ela é mãe Psicóloga Clínica Bancária E ajuda as pessoas A ser quem elas são Em essência E almejam ser Então seja Muito bem-vinda Ao Nene Cash Dianifer Agazi Aê Seja muito bem-vinda Ao Nene Cash Olha Mas já veio Até pro lugar Porque Tão aproveitava Comer Seja muito bem-vinda Então tá Dianifer Aqui no Nene Cash O pessoal Conhecer um pouquinho Mais você Saber quem é Com o que trabalha Como a gente Tava falando A tua vida É muito corrida A gente tá lá e pra cá Toda hora Direto trabalhando Mas é assim Que a gente vai Evoluindo Crescendo E buscando Nossos princípios Exatamente isso Então pro pessoal Que ainda não te conhece Que não sabe Quem você é Ainda Conte um pouquinho Sobre você Da tua família Da tua trajetória Da tua vida Pra nós Muito bem Boa noite Boa noite a todos Lucas Obrigada pelo convite É um prazer estar aqui Estou aqui com vocês Paulo Raquel Então vamos lá Dianifer Quem é Dianifer Sou natural de Pumerim Vim pra Chanchere Ainda na minha infância E sempre tive muita Uma raiz familiar Assim muito forte Uma mãe muito presente Uma família Muito boa Assim crescer Uma família Muito presente Muito amorosa E acho que hoje A minha vida Ela é muito baseada No que eu aprendi Desde sempre Principalmente com a minha mãe Sobre cuidar de pessoas Sobre correr atrás Dos nossos sonhos Sobre buscar as coisas Pela nossa força Pela nossa vontade Dedicação E basicamente É isso assim Que eu carrego muito Na minha vida Bom, eu sou mãe Do Bernardo Bernardo tem cinco aninhos Olha só É, é o príncipe É a coisa mais linda do mundo Sou apaixonada Pelo meu filho Digo que o Bernardo É meu Meu companheirinho Assim, sabe Ele é Ele veio assim Pra minha vida Pra me ensinar Muito sobre o amor Pra me ensinar Muito sobre O amor incondicional Assim, essa coisa De você às vezes Não conseguir fazer algo Mas você tirar forças Da onde você nem sabe Que tem Em prol A esse ser humaninho Que tá ali contigo Sabe Ele é O Bernardo É um Ele é muito iluminado Meu filho é iluminado Olha que incrível É isso aí Sou filha da dona diva Né Do Diro Agassi Tenho muito orgulho Dos meus pais Muito, muito, muito Orgulho dos meus pais Meus pais me ensinaram A trabalhar Meus pais me ensinaram A valorizar as pessoas Meus pais me ensinaram Que Eu não preciso Ter medo Eu preciso encarar O que vem pra minha vida E correr atrás Tenho uma irmã Chamada Diana Um irmão chamado Darling Moram em outras cidades Chapecó e Rio Negrinho Sou apaixonada Pelos meus irmãos Tenho muito orgulho E admiração Por eles Olha que incrível É isso Hoje eu me divido Entre algumas funções A maternidade A minha vida bancária E a minha vida Como psicóloga clínica E Sou apaixonada Pelas minhas Três funções Né E Cada uma Com um desafio Completamente diferente Um do outro Sim Mas que Sem sombra de dúvida Elas me ensinam A extrair o melhor de mim Sabe Isso me Impulsiona Me ajuda A Sair de casa Todos os dias E encontrar propósito No que eu faço Olha que incrível Isso é a melhor coisa Que tem né Quando você sai com um propósito Sabe o que você está Está buscando Está correndo Está fazendo Isso é incrível Eu sempre digo assim Para os meus pacientes Que a diferença De você viver E você sobreviver Está no propósito No propósito Né Porque se eu tenho uma vida Sem propósitos Eu sobrevivo É um dia após o outro E a gente segue aquela Nossa liturgia Né De vida É verdade Sai de casa Trabalha Volta E no outro dia vai ser a mesma coisa Uhum E quando a gente encontra Propósito No que a gente faz Independente do que for Quando a gente encontra Propósito Claro que nem todos os dias Vai ser lindo É óbvio Né Isso Nem todos os dias É meio maravilha Não Muito longe disso Mas quando a gente encontra O que eu preciso melhorar Eu conseguir encontrar propósitos E faz toda a diferença Na nossa vida Exatamente A gente se sente perdido Né Nem nós sabemos o que a gente vai buscar Nem as outras pessoas sabem Tipo Tá Mas aquela pessoa está fazendo o que? O que ela vai fazer da vida E tudo mais Né Mas assim Quando a gente tem um propósito Para buscar Para correr atrás A gente faz tudo Para conseguir alcançar É isso E isso é o que faz a gente viver E não sobreviver Exatamente Como você falou Maravilhoso E acho que a melhor coisa Que nem você falou Que é apaixonada pelo teu filho também Né Uma das melhores coisas Para as mulheres Eu acho que é ser mãe Né A gente tem um propósito também Acho que desde pequena Geralmente A minha mãe sempre fala Ai Quando eu era pequena Eu já sabia que eu queria ter dois filhos Queria ser mãe Né Então acho que isso também Vem um propósito desde a infância E para você Como que foi assim Ser mãe Já imaginava Já queria Já sabia que ia ser Um O que é mais Como é que é Eu sempre sonhei Na verdade Com esse papel Com a figura Da mãe Eu sempre fui muito apaixonada Por crianças Eu me identifico muito Tanto que eu vejo uma criança Onde for Onde eu estou Às vezes eu estou Num cliente meu visitando Eu vejo que tem um casal Com um filho Sabe Daí eu vou lá Aí eu vejo se a mãe Se a mãe é mais Mais aberta Pega no colo Eu brinco Então eu sempre gostei Muito de criança Sempre E Sempre me vi mãe Sempre me vi mãe Na adolescência Eu tinha um sonho De Adotar filhos Caso eu não Conseguisse ter Eu já sabia Que eu adotaria Mas eu seria mãe E aí Quando eu Acho que foi Quando eu tinha 28 anos Eu acho Quando eu tive 28 anos Meu filho nasceu E foi assim Eu digo assim Eu sei até hoje A melhor sensação Que eu tive na minha vida Foi quando Eu vi o meu filho Saindo da minha barriga Olha só É a melhor Acho que é a melhor Assim Sensação que eu tive Sabe Eu não consigo Explicar como que é Mas Foi muito mágico Assim E graças a Deus Eu tive uma Uma gestação Muito abençoada Muito boa Foi tudo muito tranquilo E E hoje eu vivo Essa questão da maternidade Com todos os desafios Que a maternidade tem Com certeza Não é mesmo maravilha também Nem tudo Nada na vida Não é maravilha É muita paciência Muita doação Muita Assim Tu parar E calma Respira Não é Eu sempre digo assim Essa história De ficar floreando A maternidade Ficar Romantizando demais A maternidade Nunca foi comigo Eu nunca romantizei Muita maternidade Porque ela não é Essa coisa toda De Como é que é De comercial De fralda Pampers Entendeu Essa coisa toda Tem Seus desafios Que são enormes E são vários Com certeza Botar filho no mundo É uma coisa Educar uma criança É totalmente diferente E é aí que está O desafio Exato Você saber educar Você saber criar Uma outra vida Que você está criando Uma pessoa Que vai ter sentimento Vai ter uma personalidade Uma vida E isso só depende Da pessoa que está ali junto Da mãe Do pai Para ajudar a criar É isso aí E é assim que vai se desenvolvendo O nosso futuro É isso aí É isso aí E sobre as suas profissões A correria do dia a dia E como é que é A tua vida Deve ser uma loucura Meu pai amado É Eu digo que eu começo O meu dia no consultório Bem cedo Porque eu agendo o paciente Bem no início da manhã E aí Depois eu Vou para Minha segunda profissão Que é o banco E oito e meia Para frente Eu já começo A atender meus clientes Do banco E eu encerro Meu dia de novo No consultório Encaixando o paciente No final do dia também Justamente por quê? Porque eu preciso Me dedicar para as duas coisas Então eu encaixo Os meus pacientes Nos meus horários Extra Extra banco Fora do horário do banco Eu sempre brinco Que as minhas duas profissões São muito diferentes E elas extraem de mim Sentimentos completamente diferentes No banco Eu tenho um tipo de sentimento O banco A minha carreira bancária Ela tira de mim Essa coisa do desafio Entende? Me sentir Me sentir desafiada Me sentir assim Começou um mês Eu tenho que ter estratégias Para alcançar as minhas metas Que são várias Aquela história Tem uma página Na internet Que é do Bancário Surtado É tipo isso É tipo isso Porque são muitas metas E a gente tem que ter Muito jogo de cintura Para correr atrás de todas elas Para buscar todas elas Para prestar o melhor Atendimento possível Para o meu cliente Todo operacional Todo comercial Enfim Tudo que envolve A vida do bancário Então A de bancária Ela tem essa coisa Do desafio Entende? Da entrega Eu estou Eu estava Na Caixa Antes E agora Faço quase 3 anos Que eu vim para o Santander Não tenho 3 anos ainda Tenho 2 anos e meio De Santander Eu participei de 2 2 prêmios Do Santander Que são prêmios A nível nacional A gente chama de prêmio mais E eu ganhei os 2 Olha que incrível Em 2022 Eu fiquei entre os 6 melhores resultados A nível Sul Porque é por região Eu reconheço internacional Mas é por região E ano passado Eu ganhei o meu segundo Que eu participei E foi o prêmio mais 2022 E o prêmio mais 2023 Então Tenho muito orgulho disso Assim na minha carreira Porque O prêmio mais Ele começa No início do ano Ele vai até setembro E a gente Cria uma estratégia toda Para poder conquistar isso E a gente ganha o prêmio A partir de entrega De resultados Ah, entendi Isso trazendo mais clientes Mais pro banco Ou não funciona nessa questão Entrega de meta Eu tenho lá Meta Disso, 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 disso Então eles fazem lá Lançam um regulamento Desse prêmio E aí você ganha É um ranking De gerentes Que ganham De acordo com a entrega De resultado Então assim Me dediquei pra caramba Os dois anos E final do ano Tive a graça De participar Dos dois reconhecimentos Então Essa é a minha vida no banco Essa coisa do desafio Desafiar Sentir desafiada De me sentir desafiada Tipo Não basta só eu trabalhar Eu tenho que ganhar O prêmio mais também Eu tenho que conquistar Entendeu A gente chama de campanhas Também, né Dentro do banco Eu tenho que Então assim É muito isso No banco Aí a minha A minha A minha vida De psicóloga clínica Ela vem muito Próximo Ao meu propósito De vida A minha missão De vida Que é cuidar De pessoas Eu sei Que eu vim pro mundo Pra cuidar De pessoas Eu tenho assim Clareza Da minha missão Nessa terra Que é cuidar E a psicologia Eu sempre digo Que é a psicologia Que me escolheu Eu tenho uma Uma formação Em teologia E depois da teologia Eu fiz a psicologia Justamente Porque eu entendi Que eu cuidaria melhor Das pessoas Através da profissão Olha que incrível É E aí O consultório Ele é assim Pra mim É o meu amor É a tua paixão É o meu amor É a minha entrega Assim De alma Entende De É a minha É assim Eu saber Que eu estou Com um outro Ser humano Na minha frente Que está confiando Em mim Que está confiando A vulnerabilidade dele Que está confiando Jogando pra mim A vulnerabilidade As angústias As conquistas Os sonhos As ansiedades Os medos A família E que eu tenho Uma responsabilidade Enorme Sobre esse ser humano Que está diante de mim Então eu não encaro A psicologia Apenas como uma profissão Onde eu tenho Uma rentabilidade Eu encaro A psicologia Como uma missão De vida Então eu digo Assim que o consultório Ele Ele me ensina Ele me Mostra Que eu preciso Sempre me melhorar Como ser humano Exato Tem uma frase de Jung Que fala que Ao tocar uma Outra alma humana Conheça todas as teorias Conheça todas as práticas Mas ao tocar uma alma humana Seja apenas Outra alma humana Olha que incrível E é isso Assim pra mim O consultório é isso Pra mim, sabe É aquela visão Livre de julgamentos É aquela visão Livre de rótulos É aquela visão É um ser humano Que está diante de mim E que eu preciso Olhar pra ele Com tudo que envolve ele E ali você se entrega De alma pura É isso E é tão bom Depois você vê uma pessoa Que chegou ali Com tantos problemas Cabisbaixo Fechado E depois sair Dali da sessão Ou terminar O tratamento dela Sair renovada Uma outra pessoa Muda tudo Muda a semblante Muda a vida Muda a forma da pessoa ser Por completo É maravilhoso Eu digo assim Na virada de ano Quando foi minutinhos Depois da virada de ano Recebi um áudio De uma paciente Chorando E ela me disse assim Esse meu choro É de alegria E eu quero te agradecer Porque você me devolveu a vida Olha só E eu sei que não é a de Somos nós A minha paciente Eu E tudo que nos envolve Porque eu não faço nada Se eu não tiver um paciente entregue Exatamente E esse tipo de retorno Teve uma outra paciente Que me disse Que ela A vida dela Teve um divisor Antes de mim E depois de mim Ela me disse assim Depois de você E antes de você Tem um divisor Muito grande na minha vida Então essas coisas Que eu ouço Lucas Elas me mostram Que realmente O meu Propósito Está caminhando De uma forma Certa É isso Entende? Quando eu vejo Um reconhecimento No banco Ou quando eu ouço No áudio De uma paciente Uma fala De uma paciente Um retorno De uma paciente Isso que tu me falou O semblante A vida Ficando mais estável Eu percebo Eu estou dentro Do meu propósito Isso é a melhor coisa A melhor sensação Que tem Quando a pessoa Vem dizer para você Obrigado Você me devolveu A vida Imagina Passava tanta loucura Na cabeça da pessoa Que às vezes Ela Isso aqui Para ela Se matar Para ela fazer Alguma tragédia E que você Conseguiu devolver A vida para ela Gente Isso não tem preço Que pague É É a melhor coisa Da vida que tem Porque a gente Tem o nosso propósito E o nosso propósito Ser isso Você ajudar Outras pessoas Nossa gente Eu sempre quis Fazer psicologia Não fui Para fazer Mas sempre gostei Você tem que fazer Vai Sempre é tempo Você vai amar Nossa Eu sempre gostei Muito assim Já li alguns livros De psicologia E tudo mais Mas nunca Teve aquele Vou fazer Vou me inscrever Para eu fazer Aí estou aí Estou esperando Vamos amadurecer Essa ideia Deixa eu mandar Um abraço Para todos Que estão aqui Assistindo Também ao Nenecast O Cláudio Meu pai Que está assistindo Muito obrigado Por estar aí Pai Um beijão Francisco Canani Também Mas aqui Estou aí Também assistindo Ao Nenecast Parabéns Meu filho Sempre excelentes convidados Muito produtivo Muito obrigado Pai A Kelly Cristina Também está aqui Assistindo Muito obrigado Seja muito bem-vinda Também Kelly Lembrando Dos nossos patrocinadores Então do Nenecast Também Que é a Sandal Personalizados A farmácia Biofarma E a Stop Cell Celulares E a braseria Hambúrgueres E grelhados Também Que mandou aqui Para nós Essa porção de carnes Deliciosa Que está aqui Para mim Para convidada Também E para o pessoal Que está aqui Já está Já está Comendo tudo O pau está Embugado ali Gente Conseguem Falando um pouquinho Do que antigamente Sim O mundo está Na faculdade 30 está E o que está Está errado Então assim A gente vem De uma Uma situação Atual Aonde Se existe um processo Muito grande De cobrança Em cima do outro A gente se compara Muito com as outras pessoas Imagina Imagina se isso não vai gerar Todo esse processo Essa é uma cobrança De atitude De frente de outro perfil Mas A gente tem espelhos Em casa E muitas vezes A gente acaba Percebendo isso Só refletindo O que a gente tem Dentro de casa Exatamente E não é nem Por maldade dos pais Eu digo assim É porque às vezes Na nossa correria Eu brinquei outro dia Que eu Eu quero ver Quando meu filho Chegar na fase adulta Que ele vai ter que Começar a desinstalar Os gatilhos Que eu instalei nele Entendeu? Mesmo sabendo De tudo isso A gente erra Não tem como A gente não é perfeito A gente erra Ponto E às vezes É nesse errar Que eles olham Eles percebem Simples Mas ainda bem Que a ansiedade Tem como reverter A depressão Tem como Tratar Trabalhar Graças a Deus Ainda bem Porque imagina Quantas pessoas Estivessem aí Num mundo Que não conseguissem Tratar Ansiedade Depressão Gente Ia ser o caos Pelo amor de Deus Exatamente Ia ser tanta gente Nossa A gente tem uma sociedade Totalmente Virada no caos Sim Porque aquela famosa frase De que Quem está doente Adoece Pessoas É real É verdade É real Aquela da laranja podre Na fruteira ali Que vai Apodrecendo outras E é verdade É exatamente isso E é bom Quando tem pessoas Assim que a gente consegue Se abrir Falar tudo Falar as dificuldades Os pontos que Metas também Conquistas Isso é bom Porque tem uma pessoa Ali que está te escutando Está te ouvindo E vai te levar Para um caminho Que você sabe Que é o bom Que é o caminho Que você deve ir É isso Então a profissão Da psicologia É algo Extremamente lindo Você consegue desenvolver O melhor das outras pessoas É ajudar a se melhorar Porque é como foi falado Também na introdução E assim As pessoas Elas vão passando Esse mal Para outras Como que a gente Acabou de falar também Então se uma está doente A outra vai estar doente também Então é bom Quando tem profissionais Assim que ajudam As pessoas A não transmitir isso É É exatamente isso E é muito incrível Assim como que a A gente chama De modulação De comportamento Como que a gente consegue Mudar comportamentos E a partir dessa mudança De comportamentos A gente tem Resultados realmente diferentes Exato É muito 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 massa Isso Eu sempre digo Que é fantástico Tu poder Perceber isso E tem Tem uma demanda Muito grande No consultório Principalmente vinda Das mulheres Que é a respeito Da Desse processo Todo De autoestima E o quanto Que tudo Que envolve Autoestima Está baseado Em autoconhecimento Também Exatamente Então é O tema Da nossa conversa Que é o autoconhecimento É É a chavezinha Para muita coisa Na nossa vida Tudo A gente se autoconhecendo A gente consegue Nossa Desbloquear muitas coisas Que é a questão Também das crenças limitantes Perfeito A gente se autoconhecer A gente sabe Que em alguns momentos A gente está Se auto-sabotando Não é Alguma outra pessoa Que está te fazendo mal Nada É você próprio Que está ali Com alguma crença Algo que você está Se auto-sabotando Achando que você Não é capaz De fazer alguma coisa Exatamente E isso às vezes Trava Deixa a pessoa travada Não consegue evoluir Desenvolve ali Uma depressão Uma ansiedade Por conta dessas crenças E a crença limitante Ela traz justamente Essa ideia De esses bloqueios Para nós Então vamos lá Eu sempre ouvi Que eu não daria conta De fazer tal coisa Uma vez que eu desinstalo Isso em mim E que eu entendo Que não calma Isso não é sobre mim Isso é sobre alguém Que instalou em mim Essa ideia Então a gente consegue Perceber Começa a dar passos Diferentes A partir desse desbloqueio De falas Que foram lançadas Ou faladas para nós E quem não tem Crença limitante É difícil quem não tem Todo mundo tem Quem não tem Justamente por quê? Porque nós somos Criados por pessoas Imperfeitas Porque nós estamos Num meio Que é imperfeito Às vezes aquela criança Que em casa Ela não ouve Coisas que Desabonem ela Mas na escola Ela vai ouvir E aí? Talvez As crenças limitantes Não vieram Dos pais Mas elas vieram Da escola Elas vieram De um professor Elas vieram De um amigo De um tio Enfim Então assim Saber quem eu sou Saber o que eu sinto Saber o que é Que eu estou sentindo aqui Não é só Eu sou insegura Por que eu sou insegura O que que me faz Me sentir insegura O que que é Entende? Então a partir do momento Que eu vou Tá Situações em que eu me sinto Insegura Tal 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 Ok Elenquei situações Em que eu me sinto insegura Ah eu me sinto insegura Me dá um exemplo De algo Ah me sinto insegura Me sinto insegura De dirigir Um caso Do consultório Me sinto insegura De dirigir o carro Até outra cidade Perfeito Pegar a BR né Pegar a BR Me sinto insegura De pegar a BR Ok Mas por que que eu me sinto insegura De pegar a BR? O que que eu penso Que vai acontecer Se eu pegar a BR? Aí a minha paciente Me trouxe É porque Quando entra a pista Faixa dupla Eu tenho medo De estar na faixa Da direita E o carro me fechar E eu cair no acostamento Por exemplo Era um medo Uma insegurança De uma paciente minha De pegar a BR Então assim Ela começa a entender O que que é Tá ok Então você tem medo Disso Agora a gente vai trazer Evidências Que mostrem pra ela Que esse medo Ele é muito mais Da cabeça dela Do que da realidade Quantas vezes Você estava com o teu marido Que vocês estavam Na faixa da direita E que você viu Que um carro Fechou vocês E vocês caíram No acostamento Quantas notícias Você recebeu De que você estava Na pista da direita Que um carro Fechou O outro carro E que caiu Pra fora do acostamento E que se acidentou A maioria das notícias São de ultrapassagens Que são Né Enfim Ok Acidentes acontecem Pra qualquer pessoa Quem tem medo De dirigir Quem não tem Então assim A medida que a gente Esmiúça O que é Essa insegurança E a gente coloca Ali fatores Que mostram Que evidências Você tem De que essa Tua insegurança Ela de fato É real Ela precisa ser Tão evidente Assim E aí Quando a gente Começa a esmiúçar E entender O que é Essa insegurança E trazer evidências Que mostrem Pra esse paciente Que ele não precisa Ter essa insegurança Porque ela é muito mais Da ansiedade Que catastrofiza algo Do que de fato Da capacidade Dela de dirigir A gente coloca Esse paciente Na condição De se sentir Mais confiante Pra enfrentar O processo ansioso Então Ele vai Enfrenta Esse processo Que é como Se colocando ali Se colocando Na situação Pegando o carro E indo Nem que tu tenha Aí em 80 por hora A estrada inteira E que tu leve 2 horas Até Chapecó Mas você vai conseguir E você vai E o retorno É hoje De uma paciente Que vai E volta Assim Som do carro Ligado E faceira Faceira Com tudo E vai E assim Exatamente E que por sinal É uma paciente Que trazia também Relatos de baixa autoestima E que quando ela começou Se perceber Se perceber Tendo capacidade De fazer coisas Que ela achava Que ela era a única mulher Que não fazia Ela começa a ter mais confiança Nela mesma Inclusive Esses enfrentamentos Melhoraram Melhoraram o processo Dela de autoestima Você entende Como uma coisa Leva a outra Liga a outra É verdade Então o autoconhecimento Ele é isso Não é eu saber Ah eu sou inseguro Ok Todo mundo é Mas por que que eu sou Em que ponto eu sou Entende? Entende Isso que a gente precisa trabalhar Que as vezes a gente não para Destinar um tempo Para pensar Tá beleza Eu sou inseguro Mas o que? Que é isso aí Que você acabou de falar Então assim As vezes tem muitas coisas E muitas crenças limitantes Que acabam desencadeando Outros como você falou Que vão levando A baixa autoestima E isso acontece Com muitas pessoas As vezes por pais Despreparados Que vem lá da infância Né? Algumas coisas E isso Se a pessoa não parar Tratar Ou procurar alguém Que ajude Ela leva isso Para a vida inteira Vai levar para a vida inteira Exatamente Vai sofrer a vida inteira Com aquilo Vai deixar de conquistar Coisas Né? Por exemplo Essa minha paciente Ela dependia do marido Para ir para Chapecó Lá no shopping Hoje a hora que ela quer Ela vai sozinha Então assim Talvez para nós Que atravessamos o Brasil Dirigindo a BR Porque a gente não tem medo Ah ok Mas não Para ela Era um processo Assim Extremamente difícil Então Quando ela vence isso É uma baita conquista E essa baita conquista Para ela Traz outras Conquistas também Porque ela se torna Mais confiante Exato Então assim É muito bonito Isso Sabe? O autoconhecimento Ele é muito bonito É a chave De todo o processo Você acaba desencadeando Outras coisas Que são muito Muito boas Para o teu desenvolvimento Exatamente 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 Ele te conduz A uma liberdade De mente Porque quando tu começa A saber Quem tu é O que tu tem de bom O que tu faz O que tu pode melhorar Como tu pode evoluir Você acaba se tornando Mais livre Exato Na tua mente Exato E quando você tem Uma mente mais livre Nessa liberdade De ser De ser quem tu é Do jeito que tu é Porque tu sabe Quem tu é Tu depende menos Da aprovação Das outras pessoas Consequentemente Tu tem uma vida Mais leve Mais feliz Porque não tem coisa pior Do que aquela vida Prisionada No que vão pensar De mim Se eu fizer isso Exato Entendeu? Eu tinha muito Esse problema Meu Deus Será que vão pensar Se eu fizer isso Se eu falar isso E isso É uma coisa que prende A gente não desenvolve Em nada E é uma coisa Que assim Às vezes a pessoa Está Sei lá Está cagando Para você Tipo isso E você está ali Preocupado A pessoa não está nem aí E isso acaba prendendo E nos tirando O que tem de melhor Da vida Que é o viver extraordinário Que é viver feliz Que é você buscar Os teus propósitos Os teus princípios As metas É isso E essa questão De ficar se preocupando Com a pessoa Gente Pelo amor de Deus É algo que nos tira A nossa visão de mundo A nossa visão De buscar algo Que a gente queira realmente Exatamente Que é estar com medo Estar com medo Do que as pessoas vão pensar Vai com medo mesmo Vai faz As pessoas às vezes Nem ligam O que está fazendo A mãe faz É verdade Eu tive uma situação Outro dia Com a minha mãe Agora Abrindo aqui E aí A minha mãe Ela é maravilhosa Ela é uma mulher linda Além de ser linda Ela é um doce De pessoa E aí Eu falei Fui lá no apartamento Dela e tal Daí eu falei assim Mãe Tu quer descer comigo Até lá no carro Ela olhou assim Para a roupa dela Ela disse assim Ai filha Mas com essa roupa Imagina Eu não vou descer Porque daí As pessoas vão me olhar Ela fora E o que vão pensar De mim com essa roupa Eu lembro Ela falei Tá bom Alecrim dourado Eu falei Tá bom Alecrim dourado Tu vai descer Vai vir um holofote Assim para você E vai estar todo mundo Te olhando Eu falei Mãe As pessoas nem vão ver você Não te preocupe com isso A gente que acha Que está todo mundo Olhando Olhando Gente Vai As vezes as pessoas Nem estão olhando Para a gente A gente está achando Que a gente é um alecrim dourado Que vai todo mundo Olhar para nós Se foi de chinelo havaiano Se não foi Gente Se liberta Pelo amor de Deus Vai de chinelo havaiano No mercado Sem medo Pelo amor de Deus Entendeu Isso é liberdade De mente Na nossa mente E isso É maravilhoso A gente poder viver Sem Sabe Sem se preocupar Assim Nossa Veio de chinelo havaiano Aqui no Braseiro Comer uma porção Não importa Se eu estou de chinelo havaiano Não estou O problema é meu Exatamente O importante é que eu estou feliz Comendo minha porção E está tudo bem É tipo isso Sabe Exatamente Sair daquela prisão Que as pessoas te colocam As vezes Nem é da pessoa Ela começa a desenvolver Esse Eu comecei a desenvolver Desenvolver muito isso Eu não tinha Antigamente Aí comecei a desenvolver Me prendi Me peguei numa situação Que meu Deus do céu Eu saia de casa Eu ficava pensando O que vão pensar disso Na minha roupa Do meu cabelo Da minha forma de falar Tudo Aí a gente acaba Se aprisionando Do que a gente veio aqui Na nossa missão de alma É isso aí Basicamente É isso aí E a gente vai viver isso Diariamente Né Lucas A gente vai viver Esse processo diariamente Do medo Do que vão pensar Do medo Do medo da reprovação Né Eu digo assim Que o medo da reprovação Ele Ele existe em todos nós Ponto Não dá pra gente Achar que não E às vezes O que o outro Vai pensar de mim É o medo da reprovação É o medo de alguém Olhar e Ah não te aprovei Né E a gente vai passar Por isso no nosso dia Mas a gente tem A nossa parte racional Né Que a gente Eu sempre brinco Com os meus pacientes Ó A gente precisa aprender A conversar Com o nosso pensamento Né Que é o que Não calma O que que eu tô dando Mais importância Né Pro sentimento De preocupação Com o que o outro Vai pensar de mim Do que realmente comigo É um É um pensamento justo É um pensamento relevante Ah ok Tem lugares Que sim Eu vou precisar Me colocar De uma forma diferente Sim Mas a gente Tem consciência disso Sim Exatamente Essa coisa Né Da gente brincar E tal Sobrar Não se importar Com os outros Obviamente que isso Não nos leva A uma vida assim Desenfreada Não Né A gente tem normas E condutas Dentro da nossa vida E ponto Mas é mais No sentido assim De não viver Aprisionado com aquilo Né De saber que Gente Dá uma segurada Que você não é Um alecrim dourado Eu não sou Um alecrim dourado Às vezes Eu não vou Estar olhando Às vezes Eu olho pro meu filho E falo Filho O mundo não gira Ao teu redor Tá Tu não é uma estrelinha Tá bom Quando tu crescer Tu vai ter que correr E as pessoas vão correr E se tu não correr Meu filho Tu vai ficar pra trás Então não pense Que tu é uma estrelinha Ele só me olha Ele só me olha Assim E tipo Tá bom Não sei nem O que tu tá falando Mas ok Não sei nem o que é isso Mas tá bom Não, mas é bom A gente desenvolver Esse lado da pessoa É saber que se ela não Ir buscar Ela vai parar No tempo Vai parar no tempo Minha filha Ou tu vai Ou a manada Basurizinho Exatamente Porque tem aquele ditado O mundo é dos espertos Então se você ficar esperando Alguém vir ali Bater na tua parte E chamar pra alguma coisa Pode esquecer Pode esquecer Que você vai ficar esperando Isso é muito bom A gente desde Da infância Essa chave desbloqueada Eu tinha muito Muito bloqueio Nessa questão Aí pra mim Ficava ali Esperando alguma coisa Até que não Desbloqueie E se fui Fui atrás Buscar Porque se não Nada acontece na vida Se você não ir atrás Correr e buscar Aquilo que você almeja e quer E é isso aí Isso é incrível A importância também De ter bons amigos Ao nosso lado É algo que nos ajuda A buscar também O nosso propósito A nossa vida E viver Uma vida mais alegre Mais bonita, né? Exatamente Exatamente Assim, ó Ter bons amigos É necessário Ponto É necessário Por que que é necessário? Porque os bons amigos Eles vão estar com a gente Na nossa derrota Eles vão estar com a gente Na nossa conquista Eu sempre digo Quando a gente tá chorando A gente tá cheio de pessoas Se lamentando com a gente Ah, vai passar Mas quando a gente conquista A gente vê quem de fato Torce pela gente Exato Então ter bons amigos Nas nossas conquistas Ter bons amigos Pra isso aí Ah, é um dia que tu não tá legal Que tu sai Que tu dá risada Que tu recebe uma ligação Que tu recebe uma mensagem De carinho, né? E que aquilo te valida Né? E outra coisa Que eu sempre digo Que além da importância De termos bons amigos É de estarmos cercados De pessoas Que inclusive São melhores do que nós É verdade Ponto Por quê? Porque se eu estou Andando com pessoas Que são melhores do que eu Eu tenho que correr Pra me melhorar Como ser humano Pra me melhorar Como profissional Pra me melhorar Como pessoa Às vezes eu Tipo A gente tem um grupo Do banco, né? E aí às vezes Meu chefe tá lá Ele coloca alguns resultados Ali, tal, tal Aí se eu vejo Que o meu nome tá meio Opa O que que tá acontecendo aqui? Não, vamos lá Aí às vezes é um colega Que tá fazendo muito bem Tal coisa Fulano O que que tu tá fazendo aí? Como é que tu tá fazendo Tal coisa? Como é que tu tá fazendo Com a tua Abertura de contas? Um exemplo de uma meta Como é que tu tá fazendo Com a tua abertura de contas Que tu já tá entregando 200% Entendeu? Então assim Ter essa Essa consciência também De que Quem tá comigo Eu posso Ver ele Como alguém que vai Me impulsionar A crescer E desenvolver E não como Concorrente Também nos ajuda Além dos bons amigos Né? Então eu acho fantástico A gente ter pessoas Boas do nosso lado E que são melhores Do que nós Pra nos desafiar mesmo A melhorar Crescer Exato E a gente precisa escolher Essas boas pessoas Né? Pra estar ao nosso lado E tem aquele digital também Que diz, né? A gente é O reflexo Daquelas cinco pessoas Que a gente mais vive É isso E isso Reflete muito em nós Que é o que a gente vai Se desenvolver e ser Então a gente precisa Escolher muito bem Quem a gente coloca Do nosso lado Pra gente nos envolver Do lado certo Não adianta colocar também Alguma pessoa ali Ah não, aquela pessoa Muito boa nisso Naquilo Mas você não Não bate o santo Um com o outro Sabe? É, tem disso Não adianta também É verdade Não dá É, isso Tá certíssimo Tem que ser aquela pessoa Legal Que você gosta Que bate o santo Um com o outro Que também é desenvolvido Em alguma área Ou alguma profissão Que você gosta Que tem Um gosto Um apreço Por aquilo, né? Então você vai acabar Se desenvolvendo Por naturalidade E você vai acabar Seguindo aquele caminho Que você mais gosta Naquela outra pessoa também E por afinidade Muito por afinidade, né? Exato, afinidade Tanto assim Um parceiro de vida No sentido de relacionamento Existe toda essa coisa Da conexão mental Da conexão espiritual Da conexão emocional Né? A coisa da afinidade Os gostos Que são parecidos Né? Os amigos também, né? São amigos que São também parecidos Normalmente Você pode ver Grupos Eles se aproximam E se formam Por questões em comum Exatamente E às vezes é óbvio Nós somos diferentes No sentido de perfil Mas nós somos Muito semelhantes No sentido de De afinidades De propósito De vida, né? E isso muito Está ligado Ao autoconhecimento Exatamente Que é você saber O que você gosta Saber quem você é Saber o que você almeja Então precisa O primeiro passo É se autoconhecer Aí vem a questão Do desbloqueio Das crenças limitantes Aí você vai desbloqueando Se desenvolvendo Se autoconhecendo Para atrair mais pessoas Para você se desenvolver Naquilo que você busca E quer É isso aí É verdade Isso é incrível Eu gostaria Que você deixasse Uma mensagem Para as pessoas Que estão nos assistindo Agora Para elas Se desenvolverem Também Se inspirarem Na sua história O que eu gostaria Assim de dizer Para as pessoas É que Eu acho que é muito Válido Esse processo De parar Parar um pouco Se escutar Porque quando a gente Para e a gente Se escuta A gente consegue Perceber O que está soando Muito dentro de nós Seja As pessoas Que estão próximas Seja A nossa profissão O que nos envolve Então acho que Eu gostaria De levar isso Para quem nos assiste Para se ouvir Um pouco Eu trouxe aqui Um livro Para ti Lucas Olha Que incrível Que é Desacelere Corações agitados E mentes inquietas Eu escrevi esse livro Junto com Dois psiquiatras E esse livro Ele fala muito Sobre isso Eu fiz a escrita Em algumas partes Dele Crenças limitantes Psicoterapia Comparação E que está dentro Aqui do livro Desacelere E trouxe isso para ti Muito obrigado Vou te entregar um E aqui nesse livro A gente aborda muito isso O processo de desacelerar Não é fazer menos É aqui dentro É a nossa cabeça É a nossa mente Desacelerar Em que sentido A gente não precisa Se comparar Com todo mundo Nós temos Uma beleza Em nós Que é nossa E nós somos Convidados A entender O que existe De bonito Em nós É esse o desafio Eu não posso Querer ficar Querer ser Como a Raquel É Como você é Eu posso Buscar em vocês Coisas boas Para eu copiar No sentido de Legal pra caramba Isso que o Lucas faz Eu quero melhorar Assim Nesse ponto Como ele está fazendo Ok Isso é válido Isso é bonito Mas eu olhar Para as outras pessoas Eu entrar no processo De comparação Ah o Lucas vai Eu não consigo Ah eu vou adoecer Então O meu recado é esse Se ouça Se escute Veja o que soa Dentro de você E aí você se Permita Se conhecer Para você melhorar Para você evoluir Aqui dentro A partir do momento Que a gente evolui Aqui dentro Todas as outras Coisas na nossa vida Elas vão caminhar melhor Vão caminhar melhor Então é Tem um filme Que até Eu gostaria de indicar Que é Mãos talentosas Do Ben Carson É uma biografia Do Ben Carson É um dos filmes Mais lindos Que eu já assisti E a mãe do Ben Carson Eu lembro de uma frase Que ela falava Para ele Quando ele era pequenininho Você tem um mundo Inteiro Aqui dentro Da tua cabeça Você tem um mundo Inteiro Aqui dentro E é exatamente isso O sentido da nossa vida Está dentro da nossa mente Então É isso Que eu gostaria de deixar Nossa É incrível Basta a gente conhecer Buscar e se interessar Pelo nosso próprio mundo Conhecer e desenvolver isso Nossa Maravilhoso Quero assistir esse filme Adorei Tu vai amar Depois me conta Então tá bom Muito obrigado Infelizmente Está chegando ao fim Do nosso podcast Mas Eu vou te convidado Para a gente conversar Sobre outros assuntos Também Relacionar A psicologia A Banco Também Não sei como é que funciona Né Então Tem muitas coisas aí Que a gente pode estar conversando Fazendo um outro podcast E muito obrigado Então por sua participação Aqui Foi incrível Eu acho que assim A questão do autoconhecimento É algo que as pessoas precisam parar E dar uma atenção a isso Para buscar uma vida melhor Buscar se desenvolver em várias áreas E é possível e é fácil Exatamente Então gratidão de coração Mesmo Por sua participação Por ter aceito o convite E muito obrigado também A cada um de vocês Que está aí assistindo o Nenecast Que assistiu esse episódio de hoje Obrigado aos patrocinadores também A Braseria Hambúrgueres e Grelhados A farmácia Biofarma E também As Top Cell Celulares Muito obrigado A cada um de vocês Quinta-feira que vem Temos mais um episódio Do Nenecast Um beijão E Fui Muito obrigada